Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos falar de pele, nós vamos falar de pele na quarentena, como está a tua pele, como está, né, com essas mudanças, o que está acontecendo com a sua pele, como aconteceu com a minha. E eu não estou sozinha, mais uma vez estou com o médico dermatologista Guilherme Muzi. E aí Guilherme, dá um oi para o pessoal. E aí pessoal, como vocês estão? Todo mundo bem? A gente já gravou um vídeo junto, quem não viu, clica aqui e se inscreva aqui no canal, dá um joinha, tem aqui link para seguir. E a gente vai conversar mais sobre isso, então continue assistindo. Bom, e aí Guilherme? Eu estou bem, dona Cíntia, como você está, tudo bom? Dona Cíntia, senhora. Senhora está bem, né? Senhora está muito bem. E aí o que a gente vai falar, então existe a chance mesmo de a gente estar com a pele louca? Cara, eu acho que assim, louca é um termo meio pesado, mas isso daqui é uma situação muito atípica, né? A gente nunca, nos tempos modernos, viveu uma coisa de tão grande proporção, que nem, cara, uma pandemia que botou todo mundo tecnicamente em quarentena, fechou serviço, lotou hospital e todo dia a gente é bombardeado por aquela coisa de um milhão de notícias, só se fala em Covid, o número de mortes só aumenta, é aquele clima assim bem ansiogênico. E, cara, é aquilo que a gente sempre conversa, sua pele é o cartão de visitas da sua vida. Se tem alguma coisa que está te incomodando, você tenha certeza que, se for possível, a sua pele vai responder pra isso. E é o que eu acho que a maioria das suas leitoras deve ter percebido, principalmente com relação a algumas doenças, tô certo? Tá super certo, assim, coisa que eu mais li foi... Eu estou com um monte de espinha, minha pele tá oleosa, teve gente que reclamou da pele seca, teve gente que reclamou que parou de usar as coisas porque estava com preguiça, teve gente que falou que melhorou o melasma porque ficou dentro de casa. Então, assim, a maioria falou que aconteceram coisas ruins, mas acho que uns 10% aí rolou um ponto positivo. Vou falar um pouquinho do que aconteceu comigo. Quando começou essa loucura, a minha pele ficou completamente louca, eu estava usando os mesmos produtos, então não foi nenhum produto novo, não foi nada, nada que mudou. Só assim, estava eu na minha vida e eu comecei... Foi na época que o Átila começou a postar todos os vídeos, meio louco. Ansiogênicos, né, cara? Uns vídeos, assim, pesados. Eu seguia a vida daquele menino, assim, 24 horas, ele soltava o meu... Eu já tomo PHD em Covid-19, só que aí a minha pele falou, peraí, mas antes da minha pele dar ruim, quem deu ruim foi meu intestino, porque eu tenho síndrome de intestino irritável. E eu noto absurdamente que quando eu consumo alguma coisa que eu tenho intolerância, como é leite, alguma outra coisa, reflete na minha pele. E quando o meu intestino para de funcionar porque eu estou ansiosa, reflete na minha pele. Faz sentido isso? Total sentido. Uma das coisas que a gente mais discute hoje em dia em termos não só de tratamento, mas de causas e possíveis gatilhos para a acne, é essa interação do eixo do intestino com a pele. Todo o intestino, a gente tem uma condição, assim, de ter bactérias que são benéficas e bactérias que, às vezes, elas são do mal e elas conseguem proliferar. Uma das coisas, por exemplo, que a gente mais vê, assim, problema que o pessoal consegue se relacionar é aquela coisa. Você está bem, você tem uma sinusite. Aí você toma um antibiótico, de repente você tem diarreia. Foi o remédio? Às vezes, não necessariamente foi o remédio. Às vezes, foi aquele dia desarranjo que você teve, a destruição daquela flora bacteriana benéfica que garante o bom funcionamento do seu intestino. Uma das coisas que a gente tem que lembrar, assim, quando a gente fala principalmente desse eixo, é o quê? Quando a gente lida com acne, a gente tem que lembrar, por exemplo, uma doença inflamatória. Se você tem um grau de inflamação que seja um pouquinho no seu intestino, toda a sua absorção de nutrientes, todo, por exemplo, assim, o seu metabolismo, ele vai ter o quê? Uma quantidade diferente de citocinas inflamatórias. O que são as citocinas inflamatórias? É o jeito que o seu corpo tem de sinalizar que, ó, aqui tem um problema. Sistema imune, venha agir. Só que o que a gente tem que lembrar, essas citocinas, elas circulam. E quando elas encontram um local que seja propício pra elas se ligarem e efetuarem uma resposta, a gente tem o desencadeamento, por exemplo, assim, de quadro de acne. É notório. Você tem pacientes, assim, que mostram nítida melhora quando eles fazem uso de prebiótico. Que é o quê? Você tá repondo uma flora bacteriana benéfica pra eles? E com isso, você tá garantindo uma melhor saúde intestinal. Muito se conversa sobre o papel da microbiota em diversas situações. Não só de pele, mas também como, por exemplo, doenças cardiovasculares, diabetes. Por quê? Porque a gente sabe, o nosso entendimento hoje, que inflamação, ela é uma coisa que, modulada, pode ser ruim, mas também pode ser benéfica. Quando você vai na academia fazer exercício, seu músculo inflama e é por isso que ele cresce. Da mesma forma, quando você tem acne, a sua pele tá inflamada e você já tem uma pele que tem essa propensão. Então, isso daí que você comentou do intestino é muito interessante. Acho que o outro ponto que a gente tem que chamar atenção é assim, todo mundo mudou a rotina. Eu mudei a minha rotina. Meus pais mudaram a rotina dele porque eu exportei meus pais pra fazenda, deixei eles lá, falei, ó, vocês saiam de São Paulo, é nóis. Não quero vocês aqui, tá tudo certo, aquela coisa toda. E, meu, todo mundo alterou o jeito que trabalha e o jeito que a gente faz as coisas. Você lembra que é muito difícil você estabelecer um hábito no paciente. Você instaurar uma rotina de cuidados é uma coisa que é demorada, tem todo um trabalho. Ao mesmo tempo, você destruir com isso daí, porque você tem uma situação na qual agora você vai ficar em casa, você tem que lidar com filho, gato, cachorro, trabalho, marido, comer, não comer. E, ao mesmo tempo, você ainda com aquele medo de um vírus, assim, que ninguém sabe muito bem quem vai evoluir mal, quem vai evoluir bem, e você tendo várias notícias sobre como a situação tá, assim, horrível, é uma coisa que gera ansiedade. E isso é o papel do estresse. A gente sabe, por exemplo, que um dos principais efetores de doença é a modulação dessa resposta estressora. Por quê? Porque a gente mexe muito no cortisol. E o cortisol, ele é um hormônio anti-inflamatório. Só que, como você tem esses desbalanços com picos desregulados, você altera como o seu corpo inflama, e você pode ter pioras súbitas, justamente porque uma hora, aquele cortisol baixa, quando você termina aquela resposta estressora, e o seu corpo tem que todo se adaptar a uma resposta nova. Fora isso, em especial no quadro de acne, tem uma outra situação que é, assim, eventos estressores, e aí é uma coisa bem particular, porque talvez uma coisa que seja muito estressante pra mim, não seja pra você, não seja pra sua leitora. Da mesma forma, isso é muito particular, por isso que é difícil estudar estresse. Mas é assim, quando você tem um evento estressor na sua vida, você tem produção de substância P, pelas terminações nervosas livres. E essa substância P, ela é inflamatória. Então, você vê piora de dermatite seborreica, de vitiligo, de acne, de alopecia areata. Isso daí chama muito a atenção. O meu marido, quando ele fica estressado, ele fica com dermatite seborreica, que é a caspa. Ele tem dermatite seborreica? Exatamente. É a inflamação do crocabeludo da caspa, exatamente. E eu, quando eu fico estressada, meu vitiligo, ó, apareceu uma mancha aqui que já tava pequenininha, agora ela tá aumentando e apareceu uma nova e agora eu tô com uma outra no cotovelo. Essa, é, aqui já tinha grandona e agora tá aparecendo, tá subindo. Ou seja, até o fim dessa quarentena eu estarei. Não, claro que não. É, agora deixa eu te perguntar, você falou do probiótico. Eu tomo um probiótico já tem uns oito, nove anos por aí. É, e assim, não paro, pra mim é uma coisa ininterrupta. E eu tomo um importado, que toda vez que a gente viaja, ou quando alguém viaja, eles trazem pra mim, que é do laboratório de esquema Douglas, mas eu acho que não existe aqui este probiótico. Você indicaria algum? É possível indicar? Qualquer pessoa pode tomar? É, o que você diz disso? Esse é uma das questões, assim, que a gente mais discute, né? Porque a gente sabe que depende muito do tipo de bactéria pro seu sistema imune reconhecer e montar uma resposta inflamatória. Que nem o paciente que tem dermatite atópica, a gente sabe que ele é colonizado, por exemplo, por Staphylococcus aureus. Esse Staphylococcus aureus, a presença dele lá, ele é um gatilho inflamatório, assim, perpétuo na cabeça da pessoa. Fora toda a predisposição que a pessoa já tem pra inflamar naquela via da dermatite atópica. Indicar probiótico é doença específica. Por quê? O meu tem 12 tipos juntos, numa mesma casa. Exatamente. Porque é aquilo que foi estudado pro quadro, por exemplo, de síndrome do intestino irritável. Pode não ser a mesma composição pra, por exemplo, que a gente dá em acne. Pode ser, por exemplo, outra composição que a gente utiliza em dermatite atópica. Então, você vai receitar um específico pro caso da pessoa. Exatamente. É uma coisa de prescrição, é medicamento. É, o meu, acho que ele é meio, tipo, ele chama a 4 mil, alguma coisa. Ele tem um monte que, sei lá, eu e o marido, a gente toma igual, porque o médico indicou, enfim, a gente toma. Mas eu não sabia dessa especificação pra cada coisa. Legal. É porque a gente tem que basear tudo no que foi estudado, né? Porque, imagina, imagina você dar uma bactéria pra pessoa, assim, que piora o negócio, pode acontecer. É, nem imagina, porque a gente vê essa coisa do Activia, né? Todo mundo fala, ah, vou tomar o Activia. O que que tem lá? Casei e xirota? Não, casei e xirota é do Yakult, né? Mas aí você fala que um iogurte vai servir pro todo mundo. Exatamente. É uma coisa meio complicada ali, né? Às vezes é a questão de fibra que tem junto, isso aí ajuda bastante. É, eu tenho que tomar fibra. Se eu não tomo fibra, não, não existe, assim, a menor chance das coisas darem certo. Eu tenho que tomar... Nossa, total. Eu acho que mulher, cara, mulher sofre. TPM, gente, mulher de TPM só vai no banheiro, ou alimentação é extremamente certinha, ou... Exato, e é uma coisa assim, que você meio que muda o milieu inflamatório ali quando você tá mesmo na TPM, quando você vai menstruar, quando você tem cólica. É só você lembrar, você toma anti-inflamatório na cólica, né? Tem aquela espinha hormonal, pode ter a ver com isso? Do período que é... Sim, a gente sabe, por exemplo, que as pacientes, elas apresentam piora na época da tensão pré-menstrual, justamente por conta da flutuação de hormônios relacionadas ao pico menstrual. Isso daí é uma coisa que chama muita atenção, que é aquela paciente, assim, que tem um pouquinho de acne, mas ela cuida bem, só que aí ela apresenta uma, duas lesões. É uma coisa, assim, super frequente. É, eu tenho uma por mês, assim, elas variam o lugar. Assim, só nessa vez na crise que eu te mostrei, eu acho que eu fiquei com cinco espinhas, no rosto, e as minhas costas, sei lá, tinham que umas 20, assim. Eu passei a mão, falei, gente, o que que é isso? Assim, de um dia pro outro. Aí meu marido falou, você tá cheia de espinha. Eu falei, meu Deus. Mas sumiu. Vamos falar, assim, o que que é... Pra quem tá trancado em casa, quem não consegue ir no médico agora, já é permitido, né, fazer consultas virtuais. Então, quem quiser falar com o Guilherme, ele atende. Ou com a sua dermatologista, ou enfim. A minha dermatologista também atende. Acho que todo mundo, pra agora, hoje em dia, acho que pode atender. Alguma coisa, se você indica alguma coisa que seja mais genérica, que a pessoa fale assim, não posso pagar um dermatologista, não tenho como ir num consultório agora, que ela possa cuidar da pele nesse momento, assim, alguma coisa bem, assim, ah, mal não vai fazer. Cara, eu acho que é aquela coisa, assim, que a gente sempre conversa, né, que o skincare é uma coisa, assim, que gera muita ansiedade nas pessoas, mas que ele tem alguns pontos principais, que eu acho que todo mundo tem que fazer, que é lavar o rosto com um sabonete que você goste, adequado pra sua pele, que você se sinta bem. Hidratar o seu rosto com um hidratante, por exemplo, assim, mais fluido. Você tem resenhas excelentes de produtos muito bons, que eu não vou citar o nome, né, porque é a vida. E a outra coisa é, assim, não esquece do protetor solar, porque, gente, tem janela em casa. Radiação ultravioleta A passa pela janela e chega na sua pele. É um metro e meio, não é? Exatamente. Até um pouquinho mais, assim, dependendo da hora e da incidência e de como a pessoa tá sentada. Porque é difícil as pessoas terem em casa insufilme na janela. Se você colocar, é que nem quando você tá no carro. Agora, a radiação ultravioleta A, ela consegue passar. A UVB, ela dá uma bobeada ali pra passar pelo vidro. Agora, a UVA, que pode manchar, que dá câncer, passa. E é isso que a gente vê. Por exemplo, você comentou das guerreiras que tem o melasma. Cara, ela diminui muito a exposição solar dela, mas ainda tem um pouquinho. Então, não descuida do protetor solar. Aproveita esse momento que você diminuiu a sua exposição e, meu, mantém o seu tratamento. Intensifica, vai dar tudo certo. Uma leitura que falou que a pele dela ficou super seca. O que você acha que... Às vezes, o que acontece é assim. A gente mora num país tropical, né? Às vezes, as pessoas, por exemplo, eu sou, tipo... Cara, um urso polar, entendeu? Eu e meu irmão, a gente fecha a clínica. É 16 graus no ar-condicionado. E a gente lá, assim... Caraca, meu. Vou ligar o ventilador até. Então, as pessoas costumam ficar mais em ambientes fechados, assim, com o ar ligado. A gente tem que lembrar dessa importância. A outra coisa, eu acho, que chama a atenção é... Meu, em casa, o pessoal tende mais a descuidar da rotina. Porque você sai da sua rotina padrão e aí, pra você engajar numa rotina da pandemia, é mais complicado. Você sabe que a minha rotina de pele, agora, durante a quarentena, tá... Absurdamente boa. Porque eu tenho tempo de fazer. Então, assim, como eu sei que eu não preciso me arrumar pra sair ou eu posso estar fazendo um... Sei lá, um... Tô numa ligação e tô usando meu ledzinho, tô usando... Minha rotina tá durando uma hora e meia. Acho que de manhã. Que eu passo um, vou fazer uma coisa, passo outro, vou fazer... Então, assim, tá muito regrada. Mas eu não sei como é que tá todo mundo por aí, né? Quem tem filho em casa, provavelmente, não tá fazendo a mesma coisa. Tá passando tudo rápido e tal. E a alimentação, você acha que influencia em deixar a pele oleosa ou não? Assim, a alimentação, a gente sabe que ela não vai influenciar na oleosidade da pele. E essa coisa que a gente fala, mas eu comi muita fritura, comi chocolate. Porque eu penso isso, é... É mito, é terraplanismo. Não vai influenciar na sua oleosidade. Da alimentação, o que a gente sabe é, assim, se você já tem uma condição que predispõe a você, por exemplo, apresentar, A gente sabe que a glândula sebácea, ela pode responder a, principalmente, o que? Insulina. Ela responde muito bem ao hormônio masculino, mas a gente já sabe hoje que os pacientes com acne, principalmente, eles têm uma piora da inflamação por um componente da insulina que atua, principalmente, na glândula sebácea. A gente não sabe dizer se é só um aumento da produção momentâneo ou se é uma coisa sustentada. Como acontece, por exemplo, comi um chocolate. Será que foi, assim, o efeito do leite? Foi o efeito da insulina ou são as coisas somadas? Provavelmente somado. Mas não é só um aumento geral da oleosidade. Porque a pessoa tem que ter aquela predisposição pra ter acne. Mas se a pessoa, por exemplo, altera um pouco, assim, a... A dieta dela, o que que acontece? Ela fica um pouco mais, assim, consciente com relação ao que tá acontecendo com ela. É que nem, por exemplo, quando você faz um tratamento pra melasma, que a pessoa, cara, ela consegue delimitar milimetricamente quanto que a mancha dela tá diminuindo, onde apareceu um pontinho. Ou então, por exemplo, você, Cíntia, você sabe exatamente onde estão as suas lesões de vitíligo, tamanho, forma, contorno, aumentou, diminuiu. Lunga, vaso... Exato. Cada poro tem um nome, praticamente. Exatamente. Cada poro tem um nome. Mas, assim, pra uma pessoa que talvez não tenha acne, achar que é um aumento da oleosidade, assim, só porque tá comendo, é uma coisa um pouquinho mais difícil da gente comprovar. Então é muito mais fácil ser o estresse do que a alimentação. Exatamente. As duas coisas somadas. Porque você não vai conseguir discernir ali qual que foi o evento. O importante é, se você teve um problema, a gente vai tratar. A gente vai cuidar. Esse é o ponto. Tá, o ácido salicílico, se a gente falar, que eu falei hoje num vídeo que eu fiz, que eu passo pontual, depois eu passo LED, depois o ácido salicílico e depois o óleo de T3, porque ele tem propriedade anti-inflamatória. O ácido salicílico, eu acho que é uma coisa barata e fácil de ser encontrada. Qualquer pessoa pode usar ou tem gente que tem alergia? É aquela coisa, se você for gestante, não é pra você usar ácido salicílico. Importante, tá? E a gente procura, assim, lembrar das concentrações que são permitidas nos cosmédicos, né? Então, sempre procurar um cosmédico de referência que você goste, porque o ácido salicílico, ele tem duas funções importantes. Ele é queratolítico, então ele tira a queratina, ajuda a descamar a lesão com mais facilidade pra tirar aquela espinha inflamada, e ele é anti-inflamatório. Então, ele ajuda, assim, numa boa. É uma coisa, assim, que eu acho que ajuda bastante. E a gente já comentou no outro vídeo a questão do LED. Lembrar que a gente tem LED que atua de forma anti-inflamatória também. É, o LED, pra mim, assim, eu não... Desde que eu descobri esse negócio, não imagino minha vida sem. Eu gosto de LED pro cabelo, sabia? Então, quem me falou hoje, gente? Alguém... Ah, o Yuri, um amigo meu. Ele falou assim, gente, eu tô usando um boné de LED, e meu cabelo começou a crescer um monte, não sei o quê. Ajuda bastante, viu, Cintia? A gente, nessas coisas assim, a gente acaba combinando, porque é uma coisa tranquila, que a pessoa faz no tempo dela, tá sossegado. Eu tenho paciente, por exemplo, que a hora dele fazer o LED é quando ele tá indo pro escritório de manhã. Ele liga no acendedor de cigarro do carro, vai lá, tá tranquilo com o bonézinho de LED dele, sucesso. Já temos tema pra outro vídeo. Então, eu vou encerrar o vídeo agora, porque a gente vai fazer um outro vídeo, Obrigada, Guilherme, mais uma vez. Mas, Gina, Cintia, sempre um prazer estar aqui com você. Siga ele aqui, porque ele responde tudo. Vai lá no DM dele que ele responde. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.